Inscreva-se no meu canal e ative o sininho. Bom dia. Pra quem me acompanha sabe que eu nasci na internet há pouco tempo. E também sabe que eu evito me envolver em polêmica, em falar dos outros, em... Gente, assim, já aconteceu várias coisas comigo bizarras, envolvendo pessoas da internet e eu nunca falo aqui. Mas eu vou aproveitar que estão abrindo os olhos sobre o Felipe Neto e eu quero contar a minha experiência que eu vivi graças a ele. O finalzinho da minha gravidez, quando eu tava prestes a parir o Jake e o pós-parto, eu vivi um verdadeiro inferno. O Felipe Neto é uma pessoa que influencia muitas pessoas. E eu recebia mensagens diabólicas de pessoas influenciadas por ele e pelas maldades que ele postava sem um pingo de empatia. Mensagens que desejavam que o meu filho nascesse com um problema mental. Mensagens que desejavam que o meu filho morresse. E tudo de ruim que vocês possam imaginar, só pelo fato de eu querer preservar e ficar em silêncio. Eu acredito que errar é humano. Todo mundo erra. Eu erro. O Pyong erra. A questão do Felipe Neto é que ele julga as pessoas como se ele fosse perfeito. E a gente tá vendo agora que ele só esconde. Pelo visto, ele só esconde bem os erros dele. Mas, a gente segue o Deus da verdade. E é por isso que a mentira tem perna curta. Bom, eu espero que agora, ele passando por isso, sendo exposto, além das pessoas abrirem os olhos pra quem ele é, e não deixar mais que ele influencie a nova geração, os nossos filhos, que ele aprenda a ter mais empatia. Porque não são outros, são pessoas. São pessoas com sentimento. São pessoas que sofrem. Eu tenho danos psicológicos até hoje. Eu passei meses. Meses pra me recuperar de tudo que eu passei. E eu nunca expus isso. Eu mostrei aqui pra vocês. Eu gerei uma compulsão alimentar. Eu chorava. Eu chorava. Eu falava assim, pelo amor de Deus, tira essa comida da minha mão. Eu não conseguia parar de comer. Eu passava mal. Eu não conseguia parar. É que assim, quando você fala uma coisa na internet, pra atingir alguém, você tem que entender que essa pessoa tem família. Que as pessoas que estão envolvidas... Poxa, gente, todo mundo sabia que eu tava prestes a ter o Jay. Todo mundo sabia. Eu fiquei muito mal. Muito mal. E a pessoa... Felipe Neto não teve um pingo de empatia. Tipo... Sabe? Parece que não é um humano. Parece que não tem noção. Já ia ser difícil pra mim ter o meu primeiro filho longe do meu marido. Já ia ser difícil pra mim ter o meu primeiro filho... Depois que aconteceu um erro que o meu marido fez. Então, por que piorar isso, sabe? O que tem na cabeça de uma pessoa pra mandar... Pra postar aquelas coisas... Sem um pingo de empatia. A que ponto que a gente... Nós, o público... Eu falo porque eu também sou público. Eu também acompanho. Eu assisto. Eu vejo blogueiras. Eu sigo blogueiras. A que ponto que nós, públicos, colocamos esse cara num pedestal... Que ele é inalcançável. Ninguém consegue fazer nada com ele. Não tem consequência. Não dá pra processar. Isso aqui tá destruindo vidas. Sabe? Abalando estruturas familiares. Cara, num pedestal... Já que eu tô aqui metendo a boca no trombone mesmo, né? A cara de pau é tanta do cara. Mas tanta que fala... Ai, gente, me desculpem. Eu errei. Fui jogar o último futebol do ano. Cara, quem joga com você sabe que você joga toda vez. Você joga direto. Para de... Chega, sabe? Sempre tenta... Nossa, juro que parece... Não tem na sua adolescência, na sua infância... Não tinha aquela pessoa que sempre era a mais mentirosa? Que morria, mas não falava a verdade? É o Felipe Neto. Porque ele... Olha, ele... Não dá o braço a torcer. Pode vir prova. Pode vir tudo. Ele não dá o braço a torcer. Ele sempre inventa uma desculpa nova. Impressionante. Ai, você pode me falar... Eu gosto dele. É legal. Assisto os vídeos dele. Gente, tinha muita gente na internet que eu admirava que eu gostava de acompanhar. Conheci pessoalmente e eu falei... Não presta. Não vale um real. Eu não vou acompanhar essa pessoa porque vai de contra. O que eu sou, o que eu acredito, os meus valores e os meus princípios. Não dá mais pra se cegar. O Biong sabe. Eu tenho licença poética pra falar porque quando alguém chega e fala assim... Essa pessoa não presta. Já me falaram de algumas pessoas. Sabe o que eu viro e falo? Gente, eu vou criar a minha opinião sobre essa pessoa com as coisas que eu vou ver. Eu não vou ser influenciada com o que você acha dessa pessoa. Porque, às vezes, você tem rixa por alguma outra coisa que não tem relação comigo. E beleza. Comecei ouvindo que o Felipe Neto fala mal da Bíblia no show, tá? Pras crianças. Fala ou falava. Então, tipo assim, a imagem que passaram pra mim é que ele era o próprio anticristo. Eu falei assim, não vou acreditar. Não vou acreditar porque eu não formo opinião de uma pessoa baseada em opinião dos outros. Quero reforçar aqui que algumas pessoas estão entendendo que eu tô dizendo que o que aconteceu no BBB foi culpa do Felipe Neto. Não, não foi. Foi culpa do Pyong Lee. Ele já assumiu a consequência e a gente já resolveu como casal, como família. O que eu tô dizendo é que o Felipe Neto, que julga tanto as pessoas, teve um pingo de empatia com o momento que eu estava lidando, com o momento que eu estava vivendo. O Pyong estava dentro do BBB, confinado, sem saber de nada. Então, quem que ele tava atacando? Quem que o Felipe Neto tava atacando? Quem era a única pessoa que tava sendo atingida aqui do lado de fora? Porque o Pyong não tava sabendo de nada. Era eu que tava sendo atingida. Tudo que ele tava postando tava vindo pra mim. Porque o Pyong nem sabia o que tava acontecendo. Então, assim, o cara sabia disso. Né? Só assim, daqui a pouco ele vai me contar uma desculpa nova. Mas ele sabia disso. E ele continuou incentivando, continuou atacando. O que não faz o menor sentido. Se era só eu que tava aqui, me responsabilizando por coisas que eu nem fiz. Eu nem tinha nada a ver com a história.